Eu não entendo que você não vai estar a nossa calaça, eu não vou estar a nossa calaça, eu não vou estar a nossa calaça. Até a frente, três, quatro, um comandante, você não vai estar a minha calaça. Para a sua calaça? E... 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 Tão... Tchau... 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 E a partir, ao guiar... Vá Vé Chão Vá Sol Vá O cao O por isso Muito bem Agora, é que é que visita isso omitou a meia ou não? Então você vai dar um cair de desastres para ficar um pouco